Os usuários dos ônibus das linhas que tem seu ponto final da avenida Júlio Maria e Largo da Lapa, no centro de Angra dos Reis, já tem como saber os horários de partida de sua condução. Na última semana, a aviação Senhor do Bom Fim atendeu a solicitação da Prefeitura e instalou placas nesses pontos, o que vai, inclusive, facilitar a fiscalização da população quanto ao cumprimento de horários por parte da empresa. E falando em transporte público, os usuários do sistema de transporte aquaviário receberão um reforço importante a partir do segundo semestre deste ano. Está em fase de testes de mar, no Ceará, o catamarã Ilha Grande, que fará com que o tempo de viagem entre o continente de Angra dos Reis e a Ilha Grande seja reduzido para 40 minutos, o que pode permitir, inclusive, a abertura de novos horários para a travessia. A nova embarcação tem capacidade para 500 passageiros e acessibilidade plena. Conta ainda com sistema de ar-condicionado central, poltronas acolchoadas, bicicletário, maior espaço interno e, como ressaltamos, maior velocidade. A campanha de educação no trânsito ganhou um reforço da Miss Angra dos Reis 2015, Paola Dunkler. A Superintendência de Trânsito programou uma ação de educação para os motociclistas da cidade. A Blitz foi para chamar atenção para o uso dos equipamentos básicos de segurança. O Zemáforo e a Miss Angra 2015 também participaram do evento, passando informações aos motoristas que trafegavam pela Praia do Anil. Essa campanha vem acontecendo já ao longo dos anos e nós demos uma reforçada no dia de hoje, com a presença, inclusive, do Zemáforo, da Miss Angra, para brilhantar ainda mais esse evento. O objetivo principal é estar orientando os motoristas, aqueles que ainda não têm algumas orientações, como os itens de segurança, como o uso do capacete, o uso da viseira do capacete, muito importante, ou seja, instruções de segurança para a melhoria do trânsito da cidade e a segurança do motociclista também. É a primeira vez que eu participo de uma campanha do trânsito. Eu estou muito feliz por estar participando e por estar conscientizando as pessoas, os moradores da cidade, porque é importante essa conscientização do trânsito para evitar acidente, usar os acessórios essenciais, capacete, com a viseira baixada, o sapato adequado também. Eu acho muito importante essa iniciativa. Motociclistas, vocês que estão aí me ouvindo, por favor, vamos evitar os acidentes, vamos usar o capacete, com a viseira baixada, o sapato adequado, fechadinho, olhando sempre a sinalização, velocidade permitida, e vamos andar com responsabilidade, pensando no próximo, que isso é importante também. O time de basquete de Angra dos Reis venceu a Big GQA e assumiu a vice-liderança do Cariocão 2015. Foi a quarta vitória do Ceim Angra em seis jogos disputados. O pivô Rafael se destacou. Teve grande atuação nos rebotes e marcou 14 pontos na partida. Mas o cestinha do jogo e do Ceim Angra, com 20 pontos, é o Ala Alves, que ajudou muito o seu time a conquistar a vitória contra o Big GQA por 67x60. Nesta segunda-feira, o Ceim Angra volta à quadra do Yacht Club Aquidaban, às 8 horas da noite, para jogar contra o Atlético Real de Volta Redonda. Ainda dá tempo de ir ao Aquidaban torcer para o time Angresse. O Yacht Club de Angra dos Reis, Icar, comemorou os seus 61 anos com uma grande festa. O Yacht Club de Angra dos Reis comemorou 61 anos de vida com um dia cheio de eventos. Começou com a tradicional regata durante o dia e, à tarde, uma missa. Para finalizar, um belo jantar dançante fechou as comemorações. Olha, esse aniversário em junho do clube é sempre uma ocasião gratificante para a gente, né? Porque aqui a gente reúne os amigos, os convidados de Angra, né? Inclusive o presidente da Câmara, o Marco Aurélio, que é muito meu amigo, hoje está com dengue, né? Ele hoje está com dengue. Mas eu também tenho uma coisa aqui que me prende muito. Meu pai nasceu aqui no Pontal, entendeu? Então, eu tenho uma certa raiz aqui, né? De modo que é bom que vocês estejam aqui e fazer com que o Angresse se interesse mais para o Yacht Club de Angra dos Reis. Isso aqui é Angresse. Tem gente que não dá bola aqui, mas isso aqui é de Angra dos Reis, entendeu? Embora nós tenhamos muitos sócios de outros lugares, mas seria bom que o Angresse se interessasse mais pelo Yacht Club de Angra dos Reis, que hoje faz 61 anos de vida. O Yacht Club de Angra dos Reis comemora 61 anos. Aqui comigo, comodoro Luiz Fernando. Luiz, hoje uma data bacana de comemorando 61 anos. Queria que você contasse um pouquinho das comemorações. Ah, na realidade, todo ano a gente procura fazer um evento comemorativo, quer dizer, normalmente o nosso dia é bastante cheio, começando com a regata, posteriormente fazer uma missa em ação de graças. Porque o clube, como você disse, foi fundado há 61 anos por um grupo de amigos na época, pessoas que adoravam e amavam a caça submarina. Esse foi o mote inicial do clube. E ao longo dos anos ele manteve sempre esse espírito, esse espírito de amizade, de familiar, um espírito de confraternização. Então eu diria o seguinte, o clube se modernizou, mas o espírito básico, os laços, o espírito de união que sempre permeou essa relação do clube com seus sócios e com seus gestores, seus dirigentes de cada época, sempre foi o mesmo. Então cada ano essa festa aí a gente relembra e de certa forma homenageia aqueles nossos fundadores. Essa regata é uma regata tradicional, já todo ano tem. Ela faz parte do Campeonato de Angra dos Reis de Veleiro de Oceano. O campeonato é coordenado pela Farva, Flotilha de Angra dos Reis de Veleiro de Oceano. E ela acontece para comemorar exatamente o aniversário do ICAR. Então ela faz parte de uma etapa do campeonato, mas ela comemora o aniversário do ICAR. Então o maior número de veleiros do ICAR participa nessa regata, participa da festa de premiação que vai ser daqui a pouco. E é uma regata de congraçamento, apesar de fazer parte de um campeonato, mas é um grande congraçamento dos velejadores de Angra aqui pelo ICAR, patrocinado pelo ICAR. Começou nesta segunda-feira, dia 15 de junho, e prossegue até o dia 30 de julho, o primeiro período de defeso da sardinha de 2015. Esse período, conhecido como de recrutamento, é fundamental para que a sardinha atinja o tamanho ideal para a pesca, que é de 17 centímetros. O respeito ao período de defeso é muito importante para que Angra dos Reis mantenha sua alta produção. Em 2014, foram pescadas quase 28 mil toneladas de sardinha em Angra. E somente nos primeiros seis meses deste ano, já foram pescadas mais de 20 mil toneladas. Ou seja, a expectativa é de que em 2015 a nossa produção ultrapasse as 40 mil toneladas. E o Jornal Câmara fica por aqui. Estaremos de volta na quarta-feira, às 7 horas da noite, com mais notícias para vocês. Legenda Adriana Zanotto